Somos tudo o que fizer você sorrir. Core Odonto Médica. Vila Junina, São João 2017, na cidade de Amargosa. Estamos aqui no local onde se faz a cachaça, típica também da região de Amargosa, aqui com o Sr. Val. Fala um pouco de que forma é trabalhada essa bebida aqui no São João. É uma cachaça feita artesanal, pura da cana pura, aguardente legítimo da região, normal como era feita antigamente. Nada de industrial. Os turistas que o tomam comprar bastante a cachaça aqui? Aqui volta toda hora, todo intervalo, aqui fecha de turistas comprando. Eu queria que o senhor pudesse mostrar como é que é feita essa cachaça aqui no momento. Vamos lá. É possível, vamos lá. Vamos falar com o Sr. Val, para explicar um pouco de que forma é feita essa cachaça artesanal, Sr. Val. Por favor. Ela começa aqui com a moagem da cana, assim que ela é moída, o caldo vai para aquele recipiente ali, que você mostra ali. Para o recipiente ali? Aqui ele é fermentado por 24 horas aqui, após ser fermentado, ela vai para a caldeira ali, o alambique. O caldo da cana sai daqui, vem para aqui. É fermentado, né? Após o alambique, após 24 horas. Após 24 horas. É. Vamos lá cantar? E essa aí é a cachaça. E essa é a cachaça pura. Essa é a cachaça pura. Aqui, ó. A cachaça é legítima aqui, ó. Já provamos um pouquinho. Qual o nome da cachaça? Duas barras. Duas? Barras. Eu bebei. Muito bom. Eu não experimento, mas alguém pode fazer. Eu vou beber. A cachaça é boa? É boa. Essa cana é boa. Está aprovada aí, portanto, a cachaça duas canas. Duas barras. Duas barras. Duas barras. Faça de Amargola também. Um atrativo na Vila Junina. Obrigado, senhor Paulo. Obrigado. O ano que vem estarei aqui, fazendo a cachaça ao vivo para todo mundo. O ano que vem estarei aqui, Criativa.